O gráfico mostra, em função do tempo, a evolução do número de bactérias em certa cultura. Dentre as alternativas abaixo, decorridos 30 minutos do início das observações, o valor mais próximo desse número será, em função do tempo, a evolução do número de bactérias. Ele quer em 30 minutos. Lembra que o tempo está em horas. É a função. A função é desse tipo aqui, ft igual a a vezes b elevado a t. O que eu falei? Vocês precisam encontrar o a e o b, que são constantes. Como é que vocês vão fazer isso? Aí vem aquele primeiro exemplo. Eu falei para vocês que sempre o início é o cara que está multiplicando. Então, quem é que está aqui no início? 10 elevado a 4. Então, eu tenho certeza que o a vale 10 elevado a 4. Beleza? Por que o início? Daí, eu já vejo... Deixa eu botar de vermelho aqui para ficar mais bonitinho, coloridinho. Daí, eu já vejo... Está vendo a maldade que eu te ensinei? F de t igual a 10 elevado a 4 vezes b elevado a t. A função é desse jeito aqui. Por quê? O início, sempre que eu te falei, sempre que tiver alguém multiplicando na função exponencial, no caso o a aqui, é o cara do início. Quem é o cara do início no gráfico? É esse aqui. Tudo bem? E agora, o que você vai fazer para achar o b ali? Você vai substituir. Quando t é 3, o resultado é 8 vezes 10⁴. Quando t é 3, o resultado é 8 vezes 10⁴. O que acontece? Você vê que f de 3 é igual a 8 vezes 10⁴. Ou seja, a função quando 3 dá 8 vezes 10⁴. Vamos substituir nessa função aqui? Vamos lá? Onde tem o f, eu boto 8 vezes 10⁴, que é o resultado. E onde tem o t, eu tenho que botar 3. b elevado a 3. Tudo bem? 10⁴ com 10⁴ vai embora. A brincadeira fica 8 igual a b³. A potência vai para o outro lado raiz. Então, b é a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 dá 2. Como é que eu sei disso? Sou algum gênio? Não, eu sou a fatora. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 2 elevado a 3. Morreu. Beleza? Então, isso daí dá 2 elevado a 3. Tudo bem? No caso, 8, né? Aí dá 2 elevado a 3, mas eu quero tirar a raiz. 2, 2, 2. Se tiver 3 caras iguais, formam um só. Então, por isso que é 2. Tudo bem? Então, o b vale 2. Olha que legal. Estou achando tudo de acordo com a primeira. Como o b vale 2, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar f de t igual a 10 elevado a 4 vezes 2 elevado a t. Morreu. Show? Assim que fica. Agora, o que ele quer? Decorridos 30 minutos. O tempo está em hora. 30 minutos é meia hora. Ou seja, onde tem t, eu vou botar meio. Vai ficar f de meio. Vai ficar 10 elevado a 4 vezes 2 elevado a meio. Tá? 2 elevado a meio. Galera, qualquer número elevado a meia é a raiz quadrada dele. Tá bom? Sempre. Qualquer número elevado a meia é a raiz quadrada dele. Então, isso daí é a raiz quadrada de 2. Ai, meu Deus. Eu não sei qual é a raiz quadrada de 2. Hoje em dia, nas provas, geralmente, eles já botam. Considere raiz de 2 igual a 1,4, aproximadamente. Nesse caso aqui, você tinha que saber que raiz de 2 é 1,4. Raiz de 2 é 1,4 e raiz de 3 é 1,7, aproximado, quando ele não fala. Então, fica f de meio igual a 10 elevado a 4 vezes 1,4. Só que 10 elevado a 4 é 10 mil. Então, vai ficar f de meio igual a 10 mil vezes 1,4. Correto? E aí, eu vou deixar só a tela aqui. 10 mil vezes 1,4. Isso daí dá 14 mil. Então, f de meio é igual a 14 mil. Tá aí. 14 mil, qual é o gabarito? Letra D. Tá aí. Então, é uma questão onde nós aplicamos tudo o que eu te ensinei lá na primeira aula. Achar o início, achar qualquer constante e depois achar alguém. Tudo o que eu te ensinei no primeiro exemplo. Tá? Compilado numa questão que ainda tinha gráfico. Tá legal? Opa! Curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu.